Oi galera, eu sou a Mi Mas Micaele, por que seu cabelo tá... Vermelho, desde quando seu cabelo é vermelho? E bom galera, vocês também devem ter percebido que tá mais curto É porque a minha mãe, essa aqui daqui ó Ela pintou o meu cabelo, né? Ela pintou e também cortou Por isso que ele tá vermelho e mais curto Mas agora vocês já sabem Foi assim que ele ficou na vida real E eu também esqueci de avisar outra coisa Essa nenenzinha aqui é a Maya, nossa irmãzinha E ela é muito fofinha, vou mostrar um vídeo dela aqui, calma aí Essa aqui é a Maya na vida real Gente, se vocês escutarem meus irmãos brigando, releva, tá bom? Mas essa aqui é a Maya